Muito bom dia, chat maravilhoso! Estamos começando mais uma rodada de lives, inclusive bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo no YouTube! Tá bom? Ou boa madrugada também, né? Porque a gente tem uma galera do YouTube que tá vendo na madrugada. Chet, que bom estar com vocês de novo reunidos mais uma vez! Ó, notícias. Infelizmente eu atrasei um pouquinho hoje porque eu tava triste. Eu acordei de manhã com a mensagem no meu zap, era a dona do kitnet que eu moro falando, vou aumentar o aluguel. Minha nota não ser moça! Aí você sabe, né? Como é que a gente fica, a gente fica. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Enfim, como é que é? Olá pra quem tá sapecando e ouvindo chocolate. Ah, é, né? Tem uma galera que mandou aí nos comentários que já ouviu transando, cara. Como pode! Pra você que tá ouvindo transando... Ai! Ai, papai! Que horas começa a live normalmente? Às oito e meia. Entre oito e meia e oito e quarenta e cinco, tá? Era o seu barriga, né? Entre oito e meia e oito e quarenta e cinco. Hoje foi o que eu atrasei aqui que eu tava tipo... Ai, que sofrimentinho! Mais da vida, né? O que a gente pode fazer? Mas dito isso, como estão vocês? Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Tudo bem? Todo mundo dormiu bem? Como é que vai? Tava chorando no banheiro do trabalho, né, Choco? É... Que sofrimentinho... Fala dos processos... Fala dos processados pelo mano Selbit... Ah, é, né? Teve essa notícia, né? Neste momento eu tô chapado. Chapado ou chapando? É, rapaz... Tá cedo não ainda? Eu não sei, né? Eu nunca chapei. Tá cedo? Tá cedo? Voltou, o que aconteceu, Choco? Sei lá. Eu vou fazer home office à tarde, vou chapar todos. Meteram sem conto ou vieram de voadora voando... Meteram sem conto. Famoso meteram sem conto. É sempre assim, né? Metei aqui, ó... Sem conto pra vocês, cara. Se você olha e fala, porra... Ai, ai... Enfim, sofrimentinhos... Da vida. Cadê aqui o... Ah, tem muito... Tem dois assuntos mó... Aqui hoje. O primeiro deles é aqui, ó... Quem é que eu vou falar? Aqui ali o... O nome do cara? Santineli... Não. Puta merda. Tem o sonho da casa própria, Choco? Tem. Não vou mentir que eu tenho. Cara... Aluguel é sacanagem, mano. A gente aluga porque não tem jeito. A gente é obrigado alugar pra poder, né? Tentar sair de casa. Tem uma vida adulta ali, minimamente. Mas, cara... Aluguel é cruel, mano. Só aumenta... Você... Principalmente porque isso também depende muito de onde você mora, né? Tipo assim, em geral... Em geral, quem aluga... Não tá muito aí pra... Pra qualidade das coisas, sabe? Foda, hein? É o famoso... Se quiser, é isso que tem. Se não quiser... Enfim... Mas eu chego lá. Tem que trabalhar pra chegar lá, né? Faz minha casa, minha dívida. Da Calote do Nine. Porra, é meu sonho, hein? Quanto tá pagando? Era 800 reais. 850 já tava. Agora vai pra 900. E o lance aqui... No meu caso... É o que eu digo é... Eu não sinto que valha, tá ligado? Esse é o ponto. Eu não sinto... Que valha. Puta, e aí? O que eu tenho que fazer? Porra, eu tenho que ir lá... É... Tem que começar aquele processo de procurar alugar, tá ligado? Não vai dar pra ficar aqui. Não só pelo preço, é porque realmente eu sinto que não vai. Aí, borra. Aquela chatice de procurar alugar. Aí, você tem o custo com mudança, que é um custozinho chato. Né? Achar um lugar. Achar um lugar que aceite bicho, porque eu tenho um gato. Aí, tem o custo de mudança. Ai! Ui, 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 ui! Que sofrimentinho! Sem quintal, sem área de laser, sem nada? Sem nada. Sem nada! Mas aumentou muito. Cara, já tinha aumentado, já não tava curtindo. Agora aumentou de novo. É o famoso... Eu não acredito que valha a pena, tá ligado? É o famoso... Você olha e fala... Mano, não vale essa porra. Né? Meu marido é corretor. A rede dele atua no Brasil todo. Ô, louco! A rede de corretores? Eu não sabia, não. Mas realmente não sabia. Se a cidade tem o custo de vida muito alto... Relativamente tem, tá ligado? Assim, eu não posso falar que não tem o custo alto, não. Porque tem. Infelizmente, a loja na minha cidade é um negócio que, assim... É foda. Tem jeito, eu vou ter que procurar. Mas, assim, sabe qual? O primeiro passo que eu tenho que fazer agora, antes de mais nada, é... Começar um processo de juntar grana. Porque mudança, eu gasto um dinheiro, mano. É foda. Não tenho o que fazer. Então, inicialmente, eu preciso juntar uma grana. Que é a grana que eu preciso gastar pra processo de mudança, né? Tem muito o que fazer. Ai, que suprimentinho. Ah, vai dar certo. Vai dar certo. Eu sou assim... Tá uma história, né, chat? A gente vê isso pela manhã, você fica meio... Ai, não. Aí tem a chatice. Aí, tipo assim, ó. Tem as chatices óbvias. Que é o seguinte. Se vocês façam por isso. É quando você é casado, você sofre isso aqui, ó. Beleza, você recebeu uma notícia dessas. Que é uma notícia, né? Aí você... Beleza, você vai falar com a senhora, sua esposa. Aí a senhora, sua esposa, vai e diz assim, ó. Nossa, tá muito caro. Não é verdade? Aí... Na minha cabeça tá assim. É verdade. Aí, tipo... Nossa, não merecia subir desse tanto. Aí na minha cabeça tá assim. É verdade, mas eu vou fazer o quê? É o famoso... Isso é um não assunto, mas ok. Eu fico de sofrimentinho, tá ligado? Tipo assim... É isso. Mas o importante... É que... Ficar puto só não vai adiantar muita coisa agora. Preciso ficar puto e fazer as coisas acontecerem. Ah, coitado, tá só desabafando. Não, eu entendo, pô. Eu entendo. Justamente que eu entendo. É porque, tipo assim, como a notícia veio pra mim primeiro, o desabafo é a mesma notícia pra mim de novo, tá ligado? Aí eu fico só... É isso mesmo. É. Isso mesmo. É o famoso... Eu não queria mais nem falar disso. Eu entendo. Eu juro pra vocês, eu entendo. Justamente. É só o famoso... O que me deixa triste é que pouca gente levanta esse assunto no debate político. Não, eu acho que muita gente levanta esse debate. A direita é que não levanta nem fudendo. Nossa, aqui onde eu moro deve ser... Deve ser o olho da cara, então. Porque falou 900 reais, eu achei baratíssimo. Mas você mora numa... Assim, eu tô falando que... Cara, é o Brasil, né? Você vai ter lugares muito caros, muito baratos. É o famoso... Dentro do... Do que eu posso pagar. Dentro da estrutura que oferece. Eu acho caro. Mas é da história também, né, gente? Assim, eu não sou obrigado a ficar. Então, o que eu posso fazer? Tentar me mudar. Simplesmente isso. Porque assim, a minha conta também é a seguinte, galera. Como eu passo muitas horas em casa, eu trabalho de casa. Então, eu não me importo de pagar aluguel um pouco mais caro. Se eu tiver uma estrutura legal, tá ligado? Eu realmente não me importo. Porque afinal de contas, eu passo muito tempo em casa. Tanto que quando eu vi morar neste... Inicialmente. Mas quando eu vi faz anos isso. Eu fui pensando nisso. Claro, eu também... Eu não trabalhava em casa. Então, eu sabia que eu ia passar muitas horas do dia fora. Então, a questão segurança importava muito. Aquela coisa toda, né? Mas agora, a minha configuração... Eu já sei que eu vou trabalhar de casa. Então, eu não me importo de pagar um pouquinho a mais. Se eu conseguir, de repente, pegar uma casa. Ou ainda que pegasse um kitnet muito melhor. Porque eu passo o dia em casa. Então, eu preciso que a casa seja confortável pra mim. Pra eu não ficar louco, né? Mas... É isso. É só o drama inicial, sabe? Do tipo... Ai, que sofrimentinho. Agora é correr atrás, né? A casa que eu tô morando agora... Agora, minha mãe alugava a preço de banana. Por isso, os inquilinos não queriam sair de jeito nenhum. É. Quanto é a entrada pra financiar em uma casa? Talvez compensa demais. Não, compensar deve compensar. Mas isso, infelizmente, não é o... Não é a possibilidade sequer. Qualquer financiamento de casa aí, você vai... Você vai ter que dar 40 pau. De entrada. Se você conseguisse pegar um Minha Casa Minha Vida, piriri, paró, você ainda vai precisar de uns 20. Eu não tenho 20 mil reais nem fudendo. Infelizmente. Eu tô numa fase ainda, gente, muito... Das coisas da internet começarem a funcionar. Então, isso não é uma possibilidade ainda pra esse ano, cara. Só se acontecer um milagre de eu ganhar na Mega Sena, ou... Sabe? Essas coisas assim. Mas não é, não. Então, a minha fase ainda é uma fase de... Eu só posso me mudar. Né? Ainda não tem. Mas vamos te ajudar a chegar lá. Não, é isso aí. Assim, realmente, pra esse ano... Eu nem perco minha cabeça com isso. Eu nem gasto energia. Olha, Rafael, eu te empresto. Quem me dera. Não é uma possibilidade. Mas... Por o ano que vem. Seguinte. Mas não é um problema também, assim. Tipo, sabe? Não poder comprar a casa agora não é um terrível problema. Eu só quero que você entenda que o meu amor... Mas, ó, trabalhador. Se você puder, compre sua casa. Porque aluguel é coisa de safado. Tá? O coach que fica te falando aí... Ai, não alugue. Digo, não compre alugue. É safado. Quero te pegar nos aluguel. Meus planos. Se não der certo daqui dois anos pra mim. É tipo isso aí, mano. Se eu for jogar realista e a pé no chão. É três anos, pelo menos. Se eu for jogar pé no chão, assim. As coisas continuando no nível que estão e melhorando. Três anos. Pra eu ficar... Pra eu entrar nisso tranquilo. Se não... Até lá, na verdade, né? Ainda é aluguel. Mas faz parte, gente. Eu não... Eu não me importo. Gente, o que eu quero ter... Aqui entre nós... É paz no coração. De saber que eu tô morando num lugar... Se chover forte, não vai cair uma goteira do nada. Tá ligado? Que vai ser um lugar... Não vai ser um lugar insalubre pra eu viver. Porque, afinal de contas, eu fico em casa. Né? Então... Eu já tinha um desejo, desde o ano passado, de me mudar. Porque eu já achava que tava... Um preço mais salgado. Já não tava valendo a pena. Mas agora... Isso foi a... A pá de cal que faltava. Agora eu só preciso, né? Juntar uma graninha pra poder... Planejar a mudança. E... Obrigado. Minha Casa Minha Vida é um plano muito bom. Mas inflacionou demais as casas. Onde moro, eu comprei o terreno por 25k na época. Um ano após a minha casa. Os terrenos subiram pra 80k. É isso mesmo. O que aconteceu, Choco? Cheguei atrasado. Eu tô reclamando de aluguel aqui. Tô reclamando de aluguel. Ô, cadê o Gami? Gami, eu fiquei sabendo que você começou a fazer live na Kik. É verdade? Conta pra nós. Me confirma. Até porque eu não tô te seguindo na Kik ainda não, né, bicho? Senão eu teria sido notificado dessa entrada ao vivo. O que me conforta também é que os juros estão altíssimos. Tô na esperança de abaixarem pelo menos 5% daqui a dois anos. É, ó. O povo voltando... O povo perguntando por que eu voltei a morar com a minha mãe depois dos 35k. A resposta é simples. Que não paga o aluguel. É, mano. É foda. Ó, dá. Peraí aqui, ó. Seguindo o Gami aqui agora, ó. Seguindo. Aí, cara, o Gami já fez até os painéis bonitinhos. Eu não meti painel nenhum na Kik ainda não. Live de GTRP. Olha aí. Já tá seguindo aqui, ó. Botei pra seguir. Ô, caralho. Fechei minha aba aqui do negócio. É pedagem pra tentar viver uma vida adulta. Literalmente, cara. É pedagem pra tentar viver uma vida adulta. Não temos a menor dúvida. Infelizmente. Somos vítimas desse sistema covarde. Aluguelta paudeira também, ó. Mil quanto qualquer coisinha de dois quartos. Exatamente, bicho. Ah, mano. Eu acho um absurdo. Vou mentir pra vocês. Eu também moro com meus pais, hein. Uma casa separada. Porém, no mesmo terreno. Não saio daqui tão cedo. Pois é, cara. É foda. É porque, assim, pra minha sanidade mental, morar no terreno dos meus pais não era uma possibilidade. Eu ia ficar de boa. Fala aí pros meus irmãos de 17 e 13 anos pra ficarem bonitinhos com a minha mãe lá em casa dela pra não precisarem pagar aluguel. Minha mãe tem casa própria. É. Não, cara. É isso aí. Se você puder... Mano. Se você puder, a grana que você vai gastar de aluguel junta pra você dar entrada pra você comprar a sua casa, mano. Sem sacanagem. Eu não posso morar com meus pais mais pela minha sanidade mental também, Choco. É isso mesmo, cara. Esse é o meu motivo. O motivo do meu não colapso é isso. É pagar aluguel. É o famoso. Isso é triste, né? Que você olha e fala. Eu também não posso voltar pra minha cidade natal ainda por causa do trabalho. Ah, você mora em outra cidade, né? Eu moro na minha cidade natal, mas... Olha aí. Todo mundo... A galera da sanidade mental do aluguel aí, ó. É isso aí, mano. O aluguel também é sanidade mental, mano. Essa brincadeira eu devo ter uns 20k guardado já. Fora o que emprestei pra minha mãe pra poder trocar de carro. É, bicho. Esse aí, ó. Esse é o caminho. Juntar pra quando puder dar entrada, mano. Eu já olhei assim. Algumas vezes. E sei que precisa disso aí. Uns 20... Se pegar o Minha Casa Minha Vida aí com casa de menos de 150 mil. O apartamento. Vai precisar disso aí. Uns 20k em média pra cidade de entrada. Então tem que ter isso aí, mano. Melhor ter paz do que razão, é. É isso. Tem que juntar. E aqui em São Paulo tudo é uma fortuna. Porra, quem mora em São Paulo é que é foda mesmo. É, não. Eu quero fazer isso, galera. Juntar a grana pra poder comprar a casa também. Sabe por quê também, ó? Ainda tem isso, porra. Numa casa alugada você não consegue nem, porra. Até pra você pintar a casa é uma dificuldade. Você pintar ali pra deixar bonitinho é foda. Até porque você fica pensando, né? Porra, eu vou investir aqui. Porra, eu não sou a Dora. Figueiredo, né? Pra investir na casa dos outros. Porra. Mas juntar é duro. Direto alguém da família precisa de alguma ajuda. É sempre assim, cara. Mas eu vou te falar. A pior coisa que tem é alguém da sua família precisar e você não ter como ajudar. Isso aqui é foda. Agora o lance pra juntar grana é você juntar no sigilo. Tem que ser no sigilo, mano. Ah, quero comprar a casa e vou juntar grana. Não conta pra ninguém, não, mano. Na moral, principalmente família. Você tem que, ó, boca de siri. Porque se não... Do nada aparece alguém morrendo com alguma coisa terrível. Tudo no sigilo é mais gostoso. E lá vem mais! Todo mundo sabe que eu tô juntando. Bom, conta aí pra nós como é que tá a experiência. Aqui em Rio Grande ficou caro pelo polo naval. O polo parou, mas o aluguel não baixou. Não, é isso que sempre acontece, mano. Qualquer coisinha aumenta o aluguel. Aí... Eu tô falando até alto aqui. Aí... Aquela coisa não dá certo, foda-se. Continua o aluguel caro. Ah, bicho tomar no cu é foda. Opa, fiz cadastro aqui só pra você alcançar a média de espectadores pra ser verificado. Bom dia, Douglas. Obrigado, Douglas. Ó, vamos lá. Deixa eu falar contra vocês. Tá mais ou menos, é melhor ficar quieto. Ou pegar com a agiota. Dar logo a entrada na casa e lutar pra pagar ele depois. E a casa depois. Porra, ruim é porque a agiota quebra a perna na gente, né, pô? É foda. Aí eu prefiro melhor não. Fora que... Aqui, gente, ó. Eu já vi os papos de agiota aí. Assim, já vi o povo conversando a respeitar. Eu, Deus me livre, não quero nem papo com isso aí. Mas... Os agiotas, em geral, cobram por semana, né? Vocês já viram isso? Tipo, eles emprestam, mas você tem que pagar toda semana? Caralho, é muito louco isso, né? Então, o cara tá toda semana na sua porta, mano. Ou por dia, olha aí, ó. O cara tá toda semana na sua porta, tipo, na fiscalização, cara. Chegou um maluco... É muito doido isso, né? Demor Farias mandou 50 reais. Opa! O cara da chocolate, tamo junto. Olha! Obrigado, querida presidenta! Demor Farias, obrigado, querido. Você está ajudando demais! E lá vem mais! Ah, eu me mudo. Droga! Dizem que os juros do agiota é menor que o do banco. Olha! Às vezes, sim, né? Bom, o agiota não pede o teu Serasa, né? Como você faz esse live fixe e bota a voz diferente? Cara, é uma... É uma novidade do live fixe, tá? Foi eles que instalaram esse negócio agora tem duas semanas, por aí. Na hora que você vai mandar, você escolhe na hora, assim, que voz que você quer usar. Deve ter umas seis ou nove. Rola aumentar um pouco esse link de live fixe? Rola sim, cara. Eu tinha deixado pequeno mesmo, assim, porque eu... Aqui, ó. Opa! Zoei o negócio, peraí. Aqui, ó. Tá um pouco maior. Mas é só você também escrever exclamação pixe no chat, que aparece o link pra você aí, ó. Pra você clicar direto. Ó, ficou maior. O problema é que o agiota te cobra diferente do banco. É. Isso é verdade. Não chega cartinha dos Serasa, não. Chega uma paulada na sua cabeça. Pá! Aqui, o agiota. Vou dar uma espiada, né? Tem uma amiga que tava pagando o dinheiro de um agiota pra pagar outro. Caralho. Já viu cobrança de agiota? Eu vi um cara aqui sendo enquadrado. Rapaz, foda, hein? É, nunca vi não, cara. Mas também não quero. E aí, o que você tá achando da Kiki, chocolate? Cara, tá de boa, honestamente. Tá tranquilo. Não tem nada muito chocante, não. Tá? Tipo assim, de falar, nossa, que terrível. Tô achando ok. Mas, claro, eu também fico muito ligado na própria experiência do chat. Chat, o que vocês estão achando da Kiki essa semana aí? Tá suave pra vocês? Tem que ter vários cartões de crédito fazendo esse mesmo... Esse malabarismo dos cartões eu já fiz. Fazia igual a guria que pegou o grana com o agiota e depois passou ele pro outro lado. É ter isso, né? Pô, a imagem tá boa, o chat funciona. Olha aí, é isso. Teve até atendimento do app da Kiki hoje. Se pá, alguns bugs foram corrigidos. Ah, atualização. É verdade, eu vi mesmo. Aí, ó. Aí, eu achei que melhorou bastante o app no celular. Aí, eles soltaram a atualização ontem mesmo. Aí, ó. Tá de boa, tá vendo? Então, tá melhorando, gente. Se o chat tá gostando, eu tô gostando. Do meu lado, dentro dos limites que a plataforma tenha, levando em consideração que ela é nova, né? Suave, ó. E, ó. Zero AD é ótimo. Pois é. Galera, seguinte, informação importante, tá? Você pode contribuir pra essa live. Inclusive, deixa eu abrir bem aqui o lance das conquistas, que ele tava atualizado ontem. Ele atualizou ontem pra cima e depois pra baixo, tá? Que é o seguinte, galera. Pera, eu estou próximo de ser verificado na... Show que tem uns templates novos pro chat no Botrix? Pra mim, não apareceu ainda, não. Mas deixa eu abrir de novo. Deixa eu só falar isso aqui e eu abro de novo. Ô, Botrix, deixa eu... Opa, peraí. Eu já vejo. Olha só. É... Eu estou próximo de virar verificado na Kik. A Kik tem umas metas lá e a meta da verificação, eu estou próximo. Então, vocês podem me ajudar a me tornar verificado. O que que tá faltando pra me tornar verificado? Só duas coisas. É... Eu preciso ter 75 espectadores de média nos últimos 30 dias. É... Eu acho que a gente vai bater isso até o final do mês, tá? Ontem, na verdade, tinha batido, pra vocês terem uma ideia. E aí, quando ela atualizou depois da live, caiu de novo. As loucuras. Mas faz parte. Então, eu acho que isso a gente bate fácil. Nos próximos... Próxima semana e tal, enfim. Até o final de semana. É... E eu preciso de 20... É... Subs pagantes na Kik. Se eu tiver 20 subs, aí eu bato a última meta pra poder me tornar verificado. Verificado tem lá o símbolo de verificadinho, piriri-paroró. A gente já tá com 13 subs. Por quê? Porque não conta sub gift. Só vale apenas o sub que você dá, piriri-paroró, tá bom? Então, não vale o sub gift. Então, a gente tá em 13. Tá vendo que tá a meta aqui, ó? 13. 13 de 20. E aí, pra ajudar, o Spy deu uma ideia aqui que eu acho uma ideia muito boa. Então, durante todo esse mês de fevereiro, todo mundo que virar sub aqui na Kik. Lembrando que o sub da Kik é em dólar. Então, são 4,99. Vai custar... Se você fizer no computador ou no celular, mas usando o navegador, vai custar 4,99 dólares. Que dá mais ou menos uns 25, 26 reais, tá? Só pra vocês saberem. Só que todo mundo que virar sub durante o mês de fevereiro aqui na Kik, vai ganhar um mês de chocolégio, tá? De grátis, na faixa. É um jeito de eu ajudar vocês a me ajudarem a... Chegar nessa meta de ser verificado. Ó, inclusive, ó, o André, que eu mando uma mensagem no Discord, né? Ó, o que você faz? Quando você vira sub aqui na Kik, é só você mandar um direct no Discord. Com o seu nome de usuário aqui na Kik, o e-mail. Ontem, a Thaís e o André me mandaram mensagem. E aí, eu respondi só que eu respondi tarde também, tá, gente? Desculpa. Eu fui responder só meia-noite, porque deu o maior bug nas minhas edições ontem. É, eu demorei pra responder. É, e quando eu respondi, eu perguntei pra vocês. Respondam lá que eu mandei mensagem pra vocês, tá? Perguntando o e-mail de vocês. Então, mandem o e-mail de vocês que eu coloco vocês no Chocolégio, tá bom? É isso. Torne-se sub aqui na Kik e ganhe um mês de Chocolégio de grátis, meu amigo. Lembrando que, ó, falando em Chocolégio, amanhã tem aula no Chocolégio. E eu lembrei que a aula que eu tinha marcado pra dar é a aula de live, tá? Vai ser uma aula inicial sobre lives, porque tá nesse momento que muita gente quer fazer live e tá na dúvida se vem pra aqui ou se não vem. Eu vou fazer, então, uma aula geral sobre lives amanhã. Então, ó, quando vocês entram no Chocolégio... Vou botar aqui, ó. E aí, quem já tem o sub? Várias pessoas têm o sub. Na verdade, sem... Sub, sub mesmo, já tem 23. Olha aí, ó. Você quer, meu querido Carl, então chega. Ó. Seguinte, ó. Quando você entrar no Chocolégio, vem aqui na aba de ao vivo, tá, ó. Vai aqui e clica aqui, ó. Deixa eu visualizar como aluno aqui, ó. Pera aí. Visualizar como aluno. Vai tá aqui, ó. Já tá aqui a nossa aula. Vai ser... Ao vivo é a nossa aula, tá? Vai ser a aula sobre lives. Rola a aula de dark? Talvez no futuro, porque eu não faço nada dark. Então, talvez no futuro. Mas eu conheço os rolês, porque eu estudo muita coisa. No futuro, talvez. Mas não tenho previsão ainda. Então, vai ser uma aula sobre lives. Tá aqui dentro do Chocolégio. Já entra aqui. Porque vai ser amanhã às... Oito e meia da noite que eu marquei, tá? Aqui, ó. Oito e meia da noite. Tá bom? Lembrando que depois a aula fica disponível pra galera também no Chocolégio gravado, tá? A vantagem de ter aula ao vivo é que ao vivo eu dou a aula e depois ali nos 15 minutos finais eu deixo aberto pra perguntas e respostas, tá? Pros meus queridos alunos. Então, amanhã, oito e meia da noite, nossa aula de live. Lembrando que no Chocolégio, gente, você tem uma alta vantagem, que é assim, ó. O negócio é muito organizado, tudo bonitinho, tá vendo? Várias aulas aqui e eu respondo todo mundo. Então, todas as dúvidas que você tiver é só deixar um comentário que eu respondo todos os comentários, tá? Quanto custa o Chocolégio, meu amigo? Apenas 30 reais por mês, se você quiser ser apenas aluno do Chocolégio, tá? É só você escrever no chat exclamação Chocolégio, tá? Que aparece o link pra você. Mas lembrando que esse mês, especificamente, se você virar sub aqui na Kik, você ganha um mês grátis de Chocolégio. Toma essa, toma essa, toma essa. Venha pro Chocolégio. Olha aí, ó. Seja aluno do Chocolégio. Deixa eu ver aqui rapidinho o que o Gami falou sobre novas opções de chat. Deixa eu ver. Acho que não tem não, hein, Gami? Tô vendo o de sempre. Ó. Deixa eu descarregar aqui. O Bubbles, que é horroroso. Não, não tem não. Os outros que tem, que são os pagos, são tão horrorosos quanto. Não tem não, meu querido. Infelizmente. Uma coisa que o Botrix não tem é um chat bonito. A vitória do trabalhador. Ó. Aê, querido. Vavá Salomão virou sub, hein? Obrigado pelo sub, querido Vavá. Ó, já sabe, hein? Entra no nosso Discord. Você já tá no nosso Discord? Me manda uma DM no Discord. Com o seu nome, primeiro nome, tá? E o seu e-mail. Quando acabar a live, eu mando a mensagenzinha pro... Pra te colocar no seu colégio, tá? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já tô lá, Choco. Tava esperando cair o pagode. Ah, aí, ó. Choco, isso é válido pra fevereiro? Então, Pérex, inicialmente sim. Mas até o final do mês, dependendo de como for se desenvolvendo, talvez eu mantenha, tá? Eu acho que é uma estratégia legal. Gostei da ideia, na verdade, tá? E... Mas vai depender de como vai rolar durante esse mês, tá bom? Pra ter certeza. Vamos dar sub, galera, pra bater a meta, exatamente, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá o... É porque como essas coisas hoje estão bugadas aqui, da meta... Cadê aqui, ó? Meta, 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 meta. Cadê aqui, ó? Peraí que eu vou ter que atualizar isso aqui, peraí. Cadê... Isso aqui é o quê? Meta do verificado aqui, ó. Como eles estão bugados hoje. A vitória do trabalhador. Opa! Vitim também virou sub. Obrigado pelo sub, querido. Eu só preciso atualizar aqui o lance da meta. Peraí. Ô, caralho. Cadê, ó? Seguidores... Não, seguidores, é subs. Cadê aqui? Meta de assinantes. Mesma coisa, querido Vitim. Só mandar uma DM com o seu nome de usuário aqui na Kik, tá? E mandar lá, oi fulano, eu sou o fulano, meu nome de usuário na Kik é tal, e meu e-mail é esse. Pode mandar uma DM lá, que quando acabar a live, eu mando as... Usuários sem. Tamo juntos, chocolate, sucesso, sempre na jornada. Obrigado, querido. Obrigado! E lá vem mais! Cadê? Agora eu quero atualizar um negócio aqui. Pô, vou ter que usar o da Kik mesmo, que é horroroso. Porque o outro tá bugado. Vai ter jeito. Deixa eu abrir aqui, ó. Peraí, cadê? Deixa eu ver... Deixa eu ver se não pariu. Mostra aqui. Mostra 24. Peraí que eu tenho que abrir aqui o negócio de novo do Conquistas. Ó, tá 15. 15 pra 20. Deixa eu botar aqui. Peraí. É... Essa eu ganhei um mês de chocolate. Peraí. A contagem está... Preciso de 20 aqui. A gente tá em 15. Gerado. Vamos ver bem aqui, peraí. Preciso atualizar. Tal qual os meus ancestrais... Olha aí, atualizei aqui. Tal qual os meus ancestrais... Será que eu tenho que fazer isso todo dia? Parece que sim, né? Pô, mas atualizou, pelo menos. Né? O importante é que atualizou. Sem querer ser chato e sem querer fazer o povo correr pra outro lugar, entrei no YouTube pra ver um negócio. A live do Luigi parece estar aberta. Pergunta de leigo aqui. Pra deixar a live aberta por um período... Dá pra deixar a live aberta por um período e depois fechar pra membros? É só pergunta e não tô falando pra correr pra outro lugar. Ah! Relaxa, relaxa. Dá, dá sim. Você pode deixar a sua live num momento aberta pra todo mundo e depois mudar só pra membros. Ou você pode, inclusive, que é o que ele tá fazendo. Ele falou que ia fazer isso hoje, tá? Ele ia deixar aberta pra todo mundo, mas o chat só pra membros. Inclusive, faz muito mais sentido, tá? Ele fez ontem. Eu peguei o finalzinho ali. Ele tinha batido 900 pessoas. Ele falou que hoje ele ia testar, deixando aberto pra todo mundo, mas o chat só pra membros, tá? Eu acho que funciona. É um bom gancho, eu também acho, cara. Ó, eu tava falando isso com vocês ontem. E eu devo fazer, pelo menos uma vez por semana, uma live no YouTube. Pra poder valorizar a comunidade lá, piripororó. Mas uma possibilidade também. Mas isso eu tô pensando, tá? Tô pensando. De também, uma vez ou outra, fazer uma live simultânea no YouTube também. Mas é um... Pensamentos aqui, ó. Eu vou desenvolver essa ideia com o tempo. Porque ontem foi um dia muito cansativo mesmo. Eu fico bem com receio, porque uma vez o maluco tomou um ban porque falou de outra live numa live. É, isso depende muito do... Depende muito do que você tá assistindo, né? A galera não curte muito, eu entendo por quê. Porque tem muita gente que vai nas lives, né, mano? Só pra poder falar... Ô, gente, vem pra minha live. Isso acontece. Então, às vezes, a galera fica no modo doideira. Não é o meu caso. Isso não acontece com muita frequência comigo, né? Nossas lives do YouTube com um nicho bem pequeno tá dando boa. Chocolate pro nosso nicho tá dando 150. É, dá, dá. Acho que você ia explodir lá também. É porque assim, ó. Eu também acho. O YouTube é gigante. Mas o negócio é o seguinte. É porque... Pro que eu faço que é react, o YouTube tem uns problemas, mano. Né? Quer dizer, não é o YouTube que tem problema. Na verdade, é nós que temos. Porque nós somos doidos, né? O problema é nós. Que a gente quer ver umas coisas. Ó, ontem a gente viu aqui a matéria do Fantástico. Não dá pra ver a matéria do Fantástico no YouTube, meu irmão. Bom dia, Ricardo! Assim, é, né? Esse é o ponto. A gente que não é público-alvo das Big Techs. Exato. Então, assim, dá pra fazer esse momento de bate-papo. Rola pra fazer no YouTube. Agora, o momento de react, dependendo do react, é perigoso. Mas... Ricardo? É, o show aqui, ó. Ricardo tá aí, ó. Ricardo. Galãs feios, bate qualquer streamer grande e médio na Twitch, por exemplo. Bate, 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 cara. Cara, eu acho que vale a pena testar, tá? Eu acho que... Uma coisa que eu aprendi é que, mano, você não tem resposta pronta. Você testa, mano, as coisas. Esse é o rolê. Testa as coisas. Diga, dona querida Rafaela. Diga. A advogada do grupo tá falando, gente. Presta atenção. Presta atenção que é importante. Presta atenção que é importante, pessoal. Será que rola fazer react vendo curta-metragem aqui, será? Rola. Tipo assim, não na nossa live aqui, porque não é um conteúdo que eu faço. De curta-metragem, algo do tipo. Mas rola. Deixa o Kwid testar uns dias e depois troca figurinhas com o seu amigo Kwid. Ah. É. Mas tô claro, tá maluco. Mas olha, eu confesso que teve um momento que eu pensei que ele ia fazer isso mesmo, tá ligado? Quando eu ouvi ele falando que ia deixar só pra membros, eu fiquei, mano, só pra membros. Tipo assim, não é impossível, tá? Porque ele tem muito membro e tal. Membro é uma frase engraçada, né? Ele tem muito membro. Como é a Kik pra assistir as coisas? É mais de boas que a Twitch ou é chato que nem o YouTube? Não, é mais de boa que todo mundo. Porque ela é pequena, tá? Não tem isso. Choco Fofoquinha, você viu que a Rita respondeu o post da Tabata sobre as falas do Lula? A desaforada teve a audácia de falar que a Rita estava mentindo? Não vi, não. Graças a Deus, não fiz. Já testei na Twitch e não rolou. O YouTube nem pensar. Já imaginei 500 pernas. Tá, vamos lá. Vamos lá, trabalhar. Ó, o seguinte, ó. Choco, lembra a sugestão de react que te mandei na DM? Deixa eu abrir o meu Instagram, né, bicho? Na verdade, se você mandou alguma coisa aqui, ia passar mesmo. Deixa eu abrir aqui a DM. Porque, na verdade, eu salvei isso em algum lugar. Deixa eu ver se... Eu tenho uns salvos. Inclusive, tem um tempo pra gente ver mesmo hoje. Você viu o Monarque sensato? Não, gente. Não vi nada ainda. Tá com dois dias que a gente não viu o Monarque. O que foi que tu me mandou mesmo, Júnior? Deixa eu abrir aqui de novo as nossas mensagens. Confirmado. Monarca comunista. Peraí, deixa eu ver. Ah, o da Brasileira que conta como foi atravessar nos Estados Unidos. É esse, né? Deixa eu ver se eu acho o vídeo original dela. O que tu me mandou é um react do Léo 4. Meu coração. Né? Deixa eu ver se eu acho o vídeo original dela. Se eu ver se ele colocou. Colocou não. Colocou não. Vou ter que procurar. Tal qual um Neandertal. Tá, ó. Seguinte, chat. Vamos lá. Vamos trabalhar. Presta atenção que é importante. Presta atenção que é importante, pessoal. Seguinte. O nosso querido João Senzi, o advogado mais famoso do Brasil, o advogado dos influenciadores, né? Como, por exemplo, o Thiago Santinelli, Michael Kister, Piriri Paió. Ontem ele deu uma tweetada de um negócio sério. Assunto sério. Presta atenção. Vem comigo, vem comigo. O assunto é. Urgente. Selbit ingressou contra 217 contas no Twitter. Veja se a sua conta tá na lista, tá? Diversas pessoas fizeram uma onda de hate contra o Selbit e o juiz determinou quebra de sigilo e remoção das postagens. De fato, a internet não é terra sem lei. As contas deverão receber um processo em suas residências nos próximos 12 meses. Ui, ui, ui. Que sufrimentinho. Se fudeu. E, ó, falar com vocês. Se fudeu muito, né? O Luiz sempre falava uma coisa. Que eu... Ficou na minha cabeça isso aqui, ó. Ele falou assim, gente. Calma de ficar falando o que vocês quiserem na internet. Porque no dia que vocês encontrarem alguém que tenha tempo e grana pra fazer isso, vocês estão fudidos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Selbit é jovem. Relativamente jovem. Tem cara de doidinho, mas esse filho da puta tem dinheiro, tá? Aí ele diz, ah, é? Vou mandar um processinho pra vocês. Toma, se fudeu. Olha, eu nem tenho Twitter. Nunca vi nada do Selbit e nem falei mal dele. Mas abri a lista mesmo assim pra ver se tinha me colocado lá. É isso aí, ó. Como diria o Cauê, se fudeu. Ainda bem que não sou eu. Exatamente. E, ó, o Senzi, que é o advogado, ele já tem falado disso há muitos dias. Ele tem falado que o MBL tá processando todo mundo. A nova estratégia do MBL é assim, ó. Ele pega qualquer pessoa que se sentiu ofendido com alguém de esquerda e fala Processa, processa. Aí a pessoa processa. Aí depois eles vão lá com o advogado e falar Olha, processei e ganhei. Fazer aquele velho alarde. Então, assim, como é, Rafael? Eu acho que é bem feito. É, mano, eu também não duvido, não. Ainda mais no caso do Selbit, cara, que é um assunto delicado. A galera já vai logo julgando. Porque a internet, né? Falando, ah, o cara é assim mesmo. O cara fez isso e aquilo. Fudeu, mano. Ele vai lá, então, beleza. Vamos ver. Toma aqui o processito. Tá? Então, assim, presta atenção, ó. Você, quando estiver na internet, presta atenção no que você comenta. Porque, se não, você vai tomar um processito. E vai chegar na sua casa, tá? Nem sei o que houve. O que foi esse hate que deram nele? Cara, o Selbit teve um namoro conturbado há muitos anos atrás. Ele se separou da Mina. Só que a Mina passou anos jogando indiretinha no Twitter. Falando que, ah, eu tive um relacionamento tóxico. Piriri, pororó. Né? Aí, tipo assim, vai jogando nas costas do cara. Que o cara era escroto. Não tô falando que não era. Foi jogando. Aí, essa semana passada, ele fez o... É... Ele deu a resposta dele. Ele fez um PDF explicando ponto a ponto todas as acusações que ele tinha sofrido dela e por que eram mentiras. Com vários prints e contando história. Obviamente, um PDF de 19 páginas. Postou lá e falou, tá, aqui é a minha resposta. O tuiteiro lê? Não, né? Ficou o tuiteiro falando, ai, resume aí pra mim. Resume pra nós. E aí, a tal história. A galera começou a escolher lado, né? E aí, descendo o pau no cara. Falando que o cara era isso e aquilo outro. Aí, ele falou, tá bom. Ele avisou, na verdade. Falou assim, ó. Quem ficar me acusando de coisa sem prova, vai receber um processinho. A galera achou que não, né? Toma aí, 217 processadinhos. Ai, Choco, tô contigo. Ah, bicho. Mano, você tem que ficar esperto, mano. Processito, mascote do MBL. Ah, te mandei o link na DM, Choco. Ótimo, ótimo. Deixa eu abrir aqui. Ah, tá ótimo. Tá mais fácil. Então, meu irmão. É isso, ó. Você presta atenção, porque a vida não é um morango. Selv, eu te vou te processar, amigão. Eu fiquei muito feliz de ele finalmente ter contado o lado dele sobre essa história. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente, ó. Eu falei pra vocês que uma vez, há muitos anos atrás, eu sofri um hate de uma mina no Instagram. Uma mina da minha cidade, que eu conhecia ela, e que eu achava que ela era a brother, e ela fez a mesma coisa, esse mesmo modo de operandi. Vai pro Twitter, era no Twitter no caso, né? Vai pro Twitter e fica dizendo, ah, que fulano é escroto, sabe? Tipo assim, não é que a pessoa fala isso, a pessoa vai dando a entender. É o famoso assim, ó, eu não falo que foi você, ou até falo assim o seu nome, mas não falo que você fez. Vou dando a entender que aquele fulano é escroto. Só que assim, na minha DM, essa mina, mano, ela mandou uma ameaça na época, que eu falei, caralho, falou assim, eu vou te mostrar, ah, eu vou te pegar. Porque o que aconteceu foi, assim, no meu caso, tá? Só a título de informação. Ela ficou falando, falando de mim nos grupos, de zap zap que rolava, só que eu tinha amigas no grupo que falavam, tiravam os prints e me mandavam, falando, amigo, olha só, essa mina tá falando isso aqui de tu. Aí ela foi pro Twitter falar a mesma coisa, aí eu fui e me defendi, só que quando eu me defendi, eu não dei nome aos bois. Eu só falei assim, pô, galera, às vezes rolam umas coisas assim, que eu acho que rola porque vocês fazem A e não fazem B. Eu não dei nome. Só que quando eu fiz isso, aí a mina ficou pistola. Aí ela desceu o dedo mesmo no Twitter, que esse cara é um escroto, não sei o quê, e nos grupos também, e mandou mensagem falando assim, eu vou te pegar e tal. Eu lembro que na época eu só pensei assim, cara, olha se fosse o contrário. Se fosse eu, um cara, falando pra uma menina que, ó, eu vou te pegar e vou te mostrar quem sou eu de verdade. Tamanho de escândalo que seria, né? Então o que eu fiz na época? Eu só me calei, tipo assim, eu bloqueei, não mencionei mais em rede social, deixei pra lá, tá? Eu só mandei as provas pros meus amigos advogados, né? Os prints, falei, galera, tá rolando isso aqui, sejam testemunhas, tá? Mas isso foi no passado, hoje eu faria isso? Não faria isso. Eu vou falar pra vocês, gente, eu acho que gente escrota tem que se fuder muito. Eu juro pra vocês, hoje eu não farei isso não. Ah, hoje se aparecer qualquer pessoa me acusando na internet de coisas que eu não fiz, ah, amigo, eu faço um vídeo editadíssimo contando porque essa pessoa é otária. O choco é daqueles blogs da tempo que tu andava, é das blogs daquele tempo que tu andava? Não, mas é parente. Processar mesmo? Sim, mas eu, gente, eu penso duas coisas assim, processar é legal? É, mas o dano de uma pessoa falando que você, dano a entender que você fez alguma coisa que você não fez, ele é tão terrível quanto, tá ligado? Então assim, eu acho que às vezes só processar é pouco, mano, tá ligado? O choco tem que sair todo dia esse horário, uma pena que hoje começou tarde, mas te entendo. Tamo junto, guerra aos senhores e aos cobradores de aluguéis, exatamente. Vai lá, meu amor, bom trabalho, então assim, hoje eu não farei isso mais não, cara. Hoje, a pessoa quer me sacaneir na internet, dando a entender que eu faço coisas que eu não faço, ah, irmão, primeiro, você vai ter que provar, segundo, eu vou responder, eu faço questão de mostrar quem é otário, ah, bicho, então assim, que foi o caso do Selbit nesse sentido, ele falou que ele não se manifestou antes porque ele não queria gerar hate na menina, pô, gente, eu conheço hate da internet, eu juro pra vocês, metade desses machos de internet não aguentaria meia hora de DM de hate da galera, não aguentaria não, você recebendo um monte de DM de alguém falando assim, tu é um cuzão, tu é um otário, sabe, não aguentava não, então eu entendo isso, eu também, na época, eu também não quis gerar hate pros outros falando, porque eu sabia que se eu falasse assim, tá vendo, essa fulana aqui é um otário, eu sabia o poder que isso teria de comoção pra falar mal, então eu não quis me manifestar nesse sentido, mas vou te falar, hoje eu não faria igual, eu não tô falando que eu faria isso, tá, mas eu acho assim, que gente otária, tem que ter dó não, mano, infelizmente, uma lição que eu aprendi é que o mundo é mal e tem gente que é ruim, bicho, tem gente que é ruim e só vai aprender se fudendo, se é que vai aprender alguma coisa, então não sou eu que vou ter dó, então assim, eu fico na minha, fico na minha, não caço confusão com ninguém, tento entrar em acordo, acho que você me entendeu mal, mas se vier me escrotizar, então tá bom, então tá bom, às vezes nem aprendi, eu também acho que eu não aprendi não, tanto, pra vocês terem uma ideia, tanto que anos depois, graças ao meu trabalho, eventualmente eu vi essa pessoa em eventos, a pessoa vem com aquela cara de cachorro por causa da mudança, sabe, aquela cara de tipo assim, se tu olhar, eu te dou oi, eu não dou oi não, eu viro a cara pro outro lado, a única coisa que eu aprendi é, quem me fudeu, não vai ter de mim nada, só a lei, tanto que na época, todo mundo que eu vi no Twitter também, me crucificando, gente que nem me conhecia, mano, acreditando de primeira, eu falei, tá bom, vou só anotar seus nomes, tal como o Paulo Coelho, e um dia, o mundo capota, vão chegar e eu vou falar, irmão, vá tomar no seu cu, aprende não, tipo o velho do sul dando facada no entregador, é bicho, essas coisas aí, eu entendo perfeitamente, porque ele não queria falar sobre, mas acho que ela poderia não ter sofrido, mas acho que ele poderia não ter sofrido calado por sete anos, é, gato laranja, eu te entendo, mas olha só, ele fala uma coisa no PDF dele, que eu preciso dar, eu preciso dar uma chance pra isso, que é, ela foi a primeira namorada do cara, gente, me fala aí como é que foi o seu primeiro namoro, me fala se você não sofreu alguma coisa que você hoje olha pra trás e fala assim, caralho, foi um abuso do cacete isso aqui, porque foi a primeira namorada do cara, não tem como ignorar isso, mano, né, segundo, foi a primeira namorada do cara, e cara, a vitória do trabalhador, opa, querido Péricles, obrigado querido Péricles, tamo junto, ó Péricles, manda lá, DMzinha, no, nosso Discord, pra você entrar pro seu colégio, uhul, chegamos a 16, tamo chegando, fim de semana eu mando, pode mandar, é, então, e aí, não só era o primeiro namoro do cara, como o cara, e hoje ele fala disso claramente, tá, ele é assexuado, então, ele fala que ele sofreu muito abuso, por quê? Porque no começo ele não tinha certeza de que ele era assexuado, tava naquela fase de dúvida, pô, você fica, pô, será que é isso mesmo? E assexual é isso, desculpa, eu usei o termo errado, né, assexual, então, ele conta, nesse PDF dele, que ela, tipo assim, dava, dava recado pros amigos dele, chegava pros amigos dele e falavam assim, pô, ensina o Selby, tipo, a transar e tal, sabe? e obviamente também questionava ele, quando ele começou a falar sobre isso, ela questionava, falando, não, acho que não é isso não, acho que você tem outra coisa, tá ligado? Então, olha como é difícil, o cara no primeiro relacionamento, com esse, com essas dúvidas que todo mundo tem no começo da vida, é foda, mano, e aí, pensa gente, a mina era, e ela é uma mina bonita, né, então, tem todos esses rolês que o cara se sente mal, pô, é foda, então, tipo assim, eu compreendo, gente, assim, então, no mínimo, eu preciso usar uma colher de chá, de falar, mano, isso é foda, primeiro namoro foi de boa, mas o segundo foi um inferno, pra não terminar, a mina ficou fazendo a ameaça de se matar, mandando foto com as pernas cortadas, e fez todas as amigas dela me encherem de mensagem durante meses pra eu reatar, tá vendo? É foda, mano, meu primeiro namoro, eu peguei mais chifre do que mulher do Arthur Guiá, porra, é foda, não, e ele conta isso no PDF dele, ele conta assim, que quando ele conheceu ela, ele não sabia que ela namorava na época, ele ficou surpreso quando descobriu, pô, se ainda namora, e ela mandou esse papo, segundo ele, tá, de que ela namorava com um cara, mas que também não tinha terminado, porque o cara tava num momento difícil, mas que ia terminar, e ficou nessa de vou terminar ainda por algum tempo, tá, então, tipo assim, ele já tinha uma, a noção de que a mina não era muito boa, uma das coisas que passei foi isso, além de outras ameaças e agressões, olha aí, meu primeiro namoro, tô casando, é foda, mano, então assim, nesse sentido, eu preciso dar uma colher de chá, eu preciso dar um desconto, tipo assim, mano, num primeiro relacionamento, o cara com 18 anos, porque ele tinha 18, acho que ela tinha 20 e tal, 18 anos, o cara sexual, naquele momento de, de, de tipo assim, pô, será que é isso mesmo, será que não é, sabe, tentando conversar com alguém, e no caso com a namorada, sobre isso, pra tentar passar por isso, e hoje o cara namora com outra menina, e ele fala que o relacionamento é completamente diferente, a menina entende ele e tal, então assim, olha que complicado isso, maluco, né, foda, então assim, triste, 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 e mano, eu digo pra vocês aqui, se eu, que não sou, que não sou assexual, o único problema que eu tive, foi que, eu tinha tanta, tanta ansiedade, em relação a performance sexual, porque todas as meninas que eu conhecia, falavam assim, ai, porque se o cara não souber transar, eu que não vou ensinar, logo no começo da minha vida de relacionamento, eu ouvi muito isso, tá, então, eu tinha muita ansiedade, então as minhas primeiras experiências, e o meu pinto falava, não consigo ver nada, rapaz, o meu pau falava, não consigo ler nada, não tô aqui, e mano, e assim, e eu ouvi, de uma dessas meninas, com que eu, que eu fiquei na época assim, no dia que o meu pau não subiu, pô, será que você não gosta de outra coisa? Porque é isso, né, vocês sabem disso, tem muita mina que, se um homem não funciona com ela, é porque ele não é homem de verdade, né, a gente sabe que isso acontece, aí, graças a Deus, eu já era mais velho, eu já tinha mais um entendimento, eu lembro, gente, que eu sentei na cama assim, ó, e eu comecei a sorrir comigo mesmo, sim, eu gosto de outra coisa, gosto de revolução de classe, exatamente, aí eu lembro que eu sorri comigo mesmo, e pensei assim, eu vou ter que falar uma frase, na hora eu falei, eu falei assim, eu vou ter que falar uma frase, que vai, que é muito engraçada, porque, de fato, isso nunca me aconteceu antes, pra você ver, mano, é foda, e eu só consegui resolver isso, cara, assim, com muito amor e caim, e, e, terapia, tá, terapia, porque é foda, foda pra caralho, imagina a menina me lançando uma dessa, e eu falo igual a parte do bissexual, você não entende, é, é isso aí, é isso aí, é foda, gente, intimidade excessiva nessa live, somos adultos, temos que falar de coisas adultas aqui, de vez em quando, né, de vez em quando, corta pra realidade, sempre, deixa eu só ver uma coisa aqui, chat, rapidão, uns caras da internet, passaram ali, pra instalar de alguém, todo mundo cavalão aqui, ontem a gente tava falando de treinar a mina no cu, pois, ó, olha só o papo, gente, ontem eu tava, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu mandei pra Thaís, e mandei pra Rafaela também, deixa eu achar aqui, cadê, 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 aqui, vou pegar o que eu mandei pra Rafaela, isso aqui, ah não, mas era um story, já foi, é verdade, é, já foi, era um story, era um story de uma mina, que ela tava no Japão, e aí no Japão tem aquelas privadas, que são elétricas, né, que dá o jatinho, tchuuu, tchuuu, e lava o traseiro da pessoa, e aí era uma mina espanhol, ela falava espanhol, né, e ela tava falando que, ela tinha errado o jato no culo, porque espanhol, né, é culo, e ela tava falando que tinha errado, porque o negócio, né, você tem que, você nunca sentou num vaso desses, então você não tem a manha, né, você não sabe onde é que o jato vai, aí eu mandei isso pra Thaís, a gente tava conversando sobre isso, depois eu mandei pra Rafaela, e a Rafaela abriu minha mente, cara, porque a Rafaela falou assim, olha como isso aqui é terrível, porque o jato aparece, joga, joga o jato, no rabo da pessoa pra limpar, e essa água volta e pinga naquele jato de novo, ou seja, a outra pessoa que for lá limpar o rabo daquele negócio, vai pegar água de bunda da primeira, e eu na hora eu falei, meu Deus, eu não tinha pensado nisso, eca, total, a pessoa, e a pessoa erra, né, tipo, a pessoa sentar errado, ela vai lavar a bunda e lava as costas, né, o jato vai nas costas, uma loucura, compartilhamento de água de rabo de bunda, total, mano, eu fiquei, cara, eu não tinha pensado nisso, mano, a Rafaela abriu meus olhos, o grupo do Zap já foi pros caralhos, exatamente, eu não tinha pensado nesse rolê, cara, eu falei, meu Deus, é isso mesmo, cara, não tinha pensado nesse detalhe, já pensaste, mano? Caralho, aí o papo que eu tava com a Thaís era assim, que a Thaís falou assim, pô, eu nunca imaginei que eu ia ter que aprender a mirar o cu nas coisas, né, aí eu falei, Thaís, se a gente for pensar, a gente já faz isso, porque olha só, quando você tem uma cadeira, por exemplo, principalmente quando é as primeiras vezes que você vai sentar nela, você não, como você não conhece, você não só senta de primeira, você meio que faz um cálculo, né, tipo aqui, um cálculo de, ó, aqui eu acerto, né, a cadeira certinho, e não o braço da cadeira, a mesma coisa acontece no sofá, então, de certo modo, a gente já treina a mira do rabo da gente o tempo todo, não é verdade? Por exemplo, quando você vai pra um banheiro novo, ou você compra um vaso novo, algo do tipo, você leva uma adaptaçãozinha, não é verdade? Pra adaptar a altura, então a gente meio que, já tá mirando um pouco o rabo o tempo todo, aula prática de como mirar o rabo nas coisas, exatamente, abre as nádegas pra fazer menos sujeira, pô, aí eu nunca precisei, é porque eu não sou uma pessoa de bunda grande, pessoas que tem o rabo grande, talvez precisem fazer, né, eu não sei, que delícia, eu achava que esse bagulho se auto limpava, né, não é possível que os malucos não pensaram nisso quando criaram, não, o pior é que eu já vi umas caras, nesses rolês de casa de gente rica, tem umas que elas se auto limpa, elas jogam lá uma espuma, mas ainda assim, agora, na minha, pelo menos esse que a gente viu, ele era diferente, porque agora que eu tô falando aqui, eu vi na casa do Lucas Rangel, quando ele mostrou, o jato dele é diferente, não vem de baixo pra cima assim, ele vem meio de lado, então eu acho que, ó, imagina que aqui é o rabo da pessoa, né, aqui em cima, se o jato vem de baixo, é natural que o negócio bate aqui, volta e pinga na torneirinha, mas esse que o jato é de lado, talvez seja diferente, porque ele vem aqui, ó, tá ligado, bate aqui e cai aqui, talvez esse seja melhor, mas ainda assim é caro, mano, é tipo 30 mil reais um troço desse, show que eu não quero imaginar o rabo do Lucas Rangel, acabei de chegar e olha a conversa, né, porra, mas é, mano, prefiro tomar um banhozinho mesmo, é, a gente é do banho, eu também sou do banho ali, cara, vai, olha aí, a Thais tem experiência internacional, olha aí, na Turquia vem de trás pra frente, aquilo às vezes passa direto entre as pernas, eu não sabia onde sentar, molhava o chão todo, fiz bagunça nos banheiros, pô, pior, né, porque isso é doido, tá vendo, aí é o exercício de mirar, mano, pra você sentar no lugar certo ali, que o negócio vai bater aqui, sabe, tá ligado, não é tão simples só lavar o Furiki tomando banho, é, também, mas é porque pelo menos quando você tá lavando, quando você tá tomando banho, a água vai descer, ela desce, vai embora, né, e tchau, porque olha só, eu nunca usei essas duchas, essas privadas top, não, mas vamos pensar, querendo ou não, é uma água que vai bater no seu rabo, quando você se levantar, pra poder se enxugar ali, aquela água que ainda tá ali, ela vai descer pela sua perna, teoricamente, não vai? Designer Tráfico, homem, bom dia, qual o link do seu curso? É só escrever no chat, exclamação, chocolégio, que aparece o link pra você, Fico 10 minutos, volto e vocês estão falando, que a melhor forma é de se lavar o cu, tem que secar o rabo, depois da ducha, choco, não, pois é, mas tipo assim, pensando no sentado, tu tá aqui sentado, né, o negócio veio no seu rabo, beleza, quando você levantar, pra poder pegar o papel, pra enxugar, ainda tá molhado, não vai, não vai descer na perna? Não vai descer? Ô, cadê o, deixa eu, deixa eu, é verdade, a menina falou aqui, eu perdi, cadê o querido, cadê o querido? Deixa eu falar o nome de usuário dele aqui, que perguntou, peraí, que foi muita mensagem, agora eu perdi, cara, é o design, design, você que perguntou aqui sobre o curso, calma, não compre ainda não, presta atenção, presta atenção, presta atenção que é importante, presta atenção que é importante, presta atenção, designer gráfico, designer tráfico, tá aí ainda, tá aí ainda, oi, seguinte, ó, esse mês tá rolando uma promoção, se você virar sub aqui na Kik, que você ganha um mês de chocolate, chocolate grátis, vale a pena, por quê? Porque a mensalidade de chocolate é 30, mas o sub aqui na Kik é 25, por quê? Porque eu quero pegar o verificado da Kik, pra isso eu preciso de 20 subs, por isso que tá aqui a meta, tá vendo? Então se você virar sub aqui na Kik, você ganha um mês de chocolate, colégio, então vale a pena você virar sub aqui, hein? Você me ajuda, eu te ajudo, fica tudo lindo. O que você vai fazer? Vira sub aqui na Kik, e aí você entra no nosso Discord, e manda lá no Discord pra mim, o seu nome e o seu e-mail, tá bom? Caso queira, de culpa design. Posso virar pelo céu? Já, tá Choco? Você pode, eu só indico que se você virar pelo PC, você vai pagar mais barato. Pelo celular também dá, só que aí o que você vai fazer? Ao invés de abrir o aplicativo da Kik, você abre a live no navegador, que aí você consegue pagar mais barato. Eu fiz esse teste ontem e dá. Não pode ser sub gift? Não pode. Infelizmente. A contagem da Kik, só conta sub que a pessoa deu, sub gift ele não conta. Tanto que por isso que tá 16, porque na verdade, já temos 25 subs, mas só conta os que são sub de direto. Vou pagar pelo celular mesmo? Beleza. O que você faz? Pega o link da live e abre no navegador, tá? Que aí ele te dá a opção de você assinar pelo Google Pay, por exemplo. E aí você não vai pagar a taxa da, da transação do aplicativo. Vai pagar mais barato um pouquinho. Tô tentando pagar e não tá aceitando meu cartão? Mas tu tá usando pelo computador, Karl Marx? Tô entre seu curso ou assinar o formando Creators e Luigi? Aí é uma opção sua. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Tô, cadê? Ah, tá no PC, né? Dá um F5, às vezes ajuda. Tem que ser cartão internacional, será? Eu acho que sim, porque aqui que é de fora do Brasil, né? Eu acho que talvez sim. Meu card também não foi aceito, por isso não dropei um sub. O cartão de vocês é... Eu acho que tem que ser internacional, galera. Eu acho que tem que ser. Fala do teu curso então, homem. Só um pouquinho pra eu conhecer. Aqui, meu querido. Agora, ó. Vou te vender agora aqui, ó. Ó, isso aqui... Isso aqui é uma vantagem que o meu curso tem e que outros não têm, ó. Pra sessão. O Chocolégio é feito pra você aprender. Então, primeira coisa que o Chocolégio tem. Uma interface completamente... Feita pra você aprender. Então, você vai entrar de primeiro. Tá aqui na sua cara as aulas aqui, ó. Pá, nossa. Eu não vou ter que ficar pesquisando 500 coisas. Tá aqui na minha cara. Nossa, Chocolégio, cheguei agora. Pra onde eu começo? Aqui, ó. Começa aqui. Então, você já vai ter 10 aulas aqui na tua cara, tá? Pra você ir estudando de boa. Esse piriri paroló. E tá tudo bem... Bem separadinho. Ah, Chocolégio, eu quero ver sua aula de Instagram. Vem aqui pro Instagram. Quero ver sua aula de TikTok. Vem aqui pro TikTok. Quero só que outra coisa aqui, ó. Ó, o podcast da Mendo do Palhaço, onde eu falo de umas coisas que são maneiras. Vem só pra cá. Quero sua aula de YouTube. Vem só pra cá. Agora tá a história. O Chocolégio, ele tá no começo. A gente tem literalmente 10 aulas. Então, por exemplo, eu ainda não tenho nenhuma aula de YouTube. Vai ter a partir da semana que vem. Tá? Porque a nossa aula de amanhã vai ser sobre lives. Eu coloquei aqui Twitch. Eu vou até mudar isso aqui de Twitch, porque vai ser só lives. Porque eu vou falar sobre várias plataformas. Mas a aula de amanhã ao vivo já vai ser sobre lives. E qual é a grande vantagem também que eu diria que eu tenho? Como o meu curso, o Chocolégio, ele é menor do que o Formando Creators, eu consigo lidar melhor com os meus alunos. Quem é meu aluno sabe. Eu respondo todo mundo. Tá? Vem aí em breve o grupo dos alunos que eu tô pensando em fazer. Então, assim, é mais fácil eu te responder. Eu, pelo menos, posso te falar isso. É basicamente isso. E custa só 30 reais por mês. E lembrando que se você virar sub aqui na Kik esse mês, você ganha um mês de Chocolégio de grátis. Choco tem certificado pra horas extras na faculdade. Ainda não tem mais terá, tá? O que que ainda não tem? Eu preciso basicamente fazer o design do negócio. Inclusive, cadê os nossos designs do... Os nossos designs do chat aqui. Eu preciso só fazer o design do negócio pra poder colocar lá. Olha o designer tráfico aí, ó. Tá vendo? Eu só preciso fazer o design do negócio pra colocar lá. Vai me tirar do PCC pra fazer frio pra você. Rapaz! PCC tem design, né? Que parada, hein? PCC... Entendi errado. Se entendi certo, eu... Não consigo ler nada. Não consigo ler nada. Troca por assinatura, pô. Não, assina lá. Que aí eu contrato certinho. Se eu precisar mesmo. Eu vou precisar. Ó, inclusive, galera. Deixa eu falar... Vou repetir porque eu já falei isso aqui, ó. Nós criamos aqui, ó. Dentro do nosso Discord. Essa aba aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Divulgue seu trampo. Vem, né? Divulgue seu trampo. Então, quando você... Vem aqui, ó. Coloca o seu trampo, mano. Porque às vezes alguém tá precisando de alguém pra fazer alguma coisa e a gente pode se contratar entre nós. Tá ligado? Então, a gente tem aqui o Kira que dá aula de inglês. Temos aqui o André que faz arte 3D. Então, o que você faz, mano? Coloca aqui. Pô, eu faço isso e isso aqui. Pô, vamos, né? Vamos nos ajudar. PCC, o braço armado do PCC chinês, exatamente. Corre aqui, Xandão. Olha aí, ó. A Thaís aí, ó. Alguém precisando de programador? Olha aí, ó. Coloca lá, Thaís. Eu também, ó. Sou programador. Eu falei, Thaís, mas é Tails. Agora eu lembrei. Coloca lá. Link pro nosso Discord. É só escrever exclamação Discord. E te venga para o nosso Discord. Alguém precisa de um palhaço. De repente, vai que sim, né? Olha aí, Thaís. Eu vou divulgar meus serviços de ceramista. Exatamente, pô. Divulgues. Divulgues. Tem que divulgar, mano. Nós temos que nos divulgar. Né? Se é de... Se é da gente ficar sofrendo por aí, vamos sofrer de nós. Eu e uma amiga estamos recém-desempregados e a gente trabalha com comunicação. A gente já fez um blog numa época atrás sobre a cena de hip-hop local da nossa cidade. A gente tem muita experiência no assunto e muito network. Estamos querendo se adaptar à lógica do Rio e do TikTok. Me vejo muito em você, Chocolate. Que bom, cara. Fico feliz. Acho que o Chocolate pode te ajudar. Mas agora é com você. Vou divulgar meu serviço de artista. É verdade, Rafael. Ela é nossa artista. Ela é nossa artista. Vamos lá. Trabalhar. Que hora são? Uma hora já aqui. Bom, galera do YouTube. Hora dos reacts. Essa foi a nossa primeira hora da live. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu tinha mais alguma coisa para falar. Não lembro o que é. O que o Netinho vai falar para vocês do YouTube? Não lembro. Mas é isso. Beijo. E aí, tchau. Até a próxima. E aí, tchau.